A palavra de vida eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 13 versículos 22 a 30 Naquele tempo Jesus atravessava cidades e povoados ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém Alguém lhe perguntou o Senhor é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu, fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita Porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta Vós do lado de fora começareis a bater dizendo, Senhor abre-nos a porta Ele responderá, não sei de onde sois Então começareis a dizer, nós comemos e bebemos diante de ti E tu ensinaste em nossas praças Ele porém responderá, não sei de onde sois Afastai-vos de mim todos vós que praticais a injustiça Ali haverá choro e ranger de dentes Quando virdes a Abraão, Isaac e Jacó Junto com todos os profetas no reino de Deus E vós porém sendo lançados fora Virão homens do oriente e do ocidente, do norte e do sul E tomarão lugar à mesa no reino de Deus E assim há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos A gente paga a passagem de ônibus ou de barco ou de avião Ou não sei de quantas coisas Você compra um ingresso para assistir um espetáculo ou um jogo de futebol Então nós estamos muito acostumados a essa história Tem lugar, ainda temos vaga E queremos transferir para o reino de Deus Esses critérios do nosso dia a dia Quando na verdade eles não funcionam aqui Os critérios de Deus são totalmente diferentes Poucos se salvam? Pergunta alguém Jesus devolve a questão Ele pede para que todo mundo busque entrar pela porta estreita Ele não diz quantos lugares estão lá dentro Algumas pessoas até entendem aquele trecho do Apocalipse 144 mil assinalados Só que param a leitura e se esquecem da continuação Uma imensa multidão que ninguém podia contar São aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro Deus usa critérios diferentes Por isso, para nós vivermos a vida cristã Não procuremos privilégios, primeiros lugares Garantia de postos Nomes a serem conquistados Mas percorramos uma estrada diferente A estrada do serviço, da disponibilidade Da prontidão Da alegria no convívio com as outras pessoas Que Deus nos conceda esta graça E assim, temos a certeza de que no reino de Deus já existe E haverá lugar para todos nós Palavra de vida eterna E assim, temos a certeza de que no reino de Deus já existe E assim, temos a certeza de que no reino de Deus já existe